A Mariana está grávida de três meses e pedala nessa intensidade. Eu sinto que alivia muito as minhas dores, a disposição mesmo, eu venho pra cá e eu me sinto bem melhor, bem mais disposta. Doutora Juliana, que é obstetra e ginecologista, diz que não tem contraindicação para pedalar na gravidez se a mulher estiver bem de saúde. A recomendação para o exercício, de uma forma geral, é que ela inicie com exercício de leve a moderada intensidade. Então, no caso da bike, é bom que seja supervisionado para que ela já não tenha uma sobrecarga de início. Mas não existe uma contraindicação para que ela comece essa modalidade. A Mariana está com sete meses e também aderiu à prática de pedalar. Eu tenho muita retenção, então está me favorecendo muito para não ter tanta celulite. Isabela é personal trainer. Explica que muitas grávidas ainda desconhecem os benefícios de pedalar. O indicado, no mínimo, mais de uma vez por semana. O exercício vai ajudar tanto na manutenção do peso, quanto na oxigenação, que é o transporte de nutrientes durante o período da gravidez. E essa oxigenação vai ajudar, inclusive, com benefícios cognitivos para o bebê. Ajuda no controle do ganho de peso. E isso vai ser muito benéfico para que ela tenha menos desconforto ao longo da gravidez, em termos de dor lombar, dor nas costas, dores, às vezes, no pé da barriga, por conta do peso em excesso que pode acontecer. Mariana, que está na segunda gestação, conta que está se sentindo muito melhor nesta atual e atribui isso aos exercícios. Minha disposição, controle de peso. E eu acredito também que no final da gestação, quando eu ganhar o bebê, é muito mais fácil para a gente poder retornar ao peso de antes de engravidar. As gestantes também ficam mais dispostas. Qualquer exercício físico vai ajudar tanto no relaxamento da musculatura, quanto na postura, e vai aliviar toda a tensão. E os benefícios, além de posturais, são emocionais, que vai liberar o estresse, a ansiedade. Além da melhora das dores no corpo por conta do peso da barriga, os exercícios cardiorespiratórios contribuem até para a volta mais rápida do físico depois do parto. Sem contar que as aulas coletivas permitem trocas de experiências. A gravidez é um momento muito interessante para a mulher. Então, sim, é um momento de você relaxar, ouvir uma música boa, ver amigos.